Quantas vezes nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida, que nos fizeram ver essa mesma vida de uma maneira diferente? Obstáculos que nos motivaram a fazer a diferença, ajudar as outras pessoas, não é isso que acontece? Foi o que aconteceu com uma paciente que venceu uma leucemia e hoje retribui esse apoio, que conquistou, fazendo o bem a outros pacientes. Essa história agora, ela é emocionante. Balança. A jovem Franciele Salmória, de 32 anos, passou uma fase muito difícil de luta contra a leucemia. Foram meses de tratamento até conseguir vencer a doença. Enquanto estava internada no hospital há quatro anos, Franciele estava com a imunidade tão baixa que não podia nem receber visitas. Para mostrar aos amigos que estava bem, ela fazia selfies da janela do quarto, que eram compartilhadas na internet com as hashtags Chama a Fran e Corrente do Amor. A partir desse momento, ela se tornou a menina da janela. E a partir daí, a Fran começou uma campanha para doação de sangue em medula óssea. Iniciativa que estimulou várias pessoas a participarem e contribuírem com o tratamento de muitos pacientes. Após vencer a doença, a Fran continuou lutando para ajudar as pessoas internadas. Agora, ela conscientiza os jovens sobre a importância das escolhas saudáveis e, principalmente, a doação de sangue e medula óssea. A Fran também dá apoio e carinho a outras pessoas que lutam pela vida em hospitais. No domingo, foi realizada uma visita ao Hospital São Vicente, onde conversou e transmitiu um pouco de força e boa energia aos pacientes internados. Sei que é difícil. Tudo irá ficar bem. Uma entrega de amor e cuidado às pessoas, que buscam com todas as forças vencerem doenças e retomarem a vida fora dos hospitais. São pequenas ações como esta, que levam esperança e alegria aos pacientes internados. Quem recebe o bem, amigo, sempre. Sempre acaba replicando o bem.